Vai andar para cá, vai andar para lá, vai andar para lá, chega com a mão esquerda e vai dar para o contrato, certo? Então, quando o pessoal, quando começar, quem está com a mão direita vai passar, vai entrar para o laço e com a pinta para o laço e com a pinta para o laço e com a pinta para o outro. Sim, mas mantém a esticada. Você está fazendo outra forma. Pode ter barulho. Sim, não precisa esticar muito, vai ser mais ou menos. Porque agora, olha, faz atenção. Não precisa super Mysterio de barulho de barulha, não tem esticar assim, certo? Então, vamos ficar colocando a reparação para cima, mas eu vou na sua cabeça mais ou menos. Aqui está voltando a espaço e tudo bem. Então, quem está com a mão feita vai começar a andar e vai entrar por baixo da fita que está com o bem e doente. Certo? Seguindo, você vai para cima. A mão esquerda vai para cima. Passou a primeira pessoa, você troca. Vai ser bem por baixo e sai e vai para cima. Certo? Você vai para a primeira pessoa. Certo? Entendeu? Uma vez por baixo e uma vez por cima. E vocês, uma vez por cima e uma vez por baixo. Certo? Quem está para cá começa por cima e a primeira pessoa vai para baixo. Vai ter uma pista. Essa coisa que ainda começa por cima. Vai ter uma pista e uma vez por cima. Todos juntos, certo? Todos juntos. Todos juntos. Meninas, prestem atenção. Um, dois, três. Segura por baixo. Segura por baixo. Não precisa. Menina, estica a sua fita e passe certo a sua vez. Menina, estica a sua fita. Não, filha. Ela só está passando por baixo. Quem? É uma vez por fórmula. Não tem que voltar. Boa, boa, boa. 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 Uma coisa que vocês vão se abrir Quem aqui é o homem? Alas mãos vão se apoiar A filha é muito devagar E você está com a fila muito polgada Agora fica a baixo Então você vai suspender e baixar Por exemplo, fica com a mão esquerda fica com a mão esquerda fica com a mão esquerda vai só por cima pro aqui Passou por cima Passou por cima Agora, eu sou o que vai fazer. Certo? Só com duas canais. Não pode botar essa canais. Não pode botar essa canais. Eu vou botar a canais. Passar em cima. Em cima. Isso é isso. Então vamos começar. Um, dois, três. Em cima. Um, dois, três. Não, não, não. Olha aqui. Tem中 posição. Veja lá. Veja lá. É mesmo qual. Esquece o onsite. Veja lá. E sway para que eu estivesse com os rthatos. Veja. Quem ficar me como se senta melhor? Não,rio? Todo mundo tem que ter uma certa velocidade de pau, não é verdade? Porque se eu tô aqui, eu tenho que sempre estar nessa distância com os nossos colegas. Não dá pra fazer isso, ó. Isso aí que vem uma nota passando a frente dos outros. Se eu tô aqui, quem tá sempre do meu lado é ela, quem tá sempre do meu lado é ela. Eu tenho uma nota que a gente tem que ser perto. É. Ó, vocês têm que... Primeira coisa de qualquer coisa que vocês vão fazer nesse vídeo é olhar pro lado. É manter seu espaço. Vocês não têm aí um, dois, três, uma roda perfeita? Se todo mundo vier pra cá, vai ficar meia roda. Vai ficar em lado, não vai? Então, todo mundo vem pra andar, eu faço mais ou menos o arreglado. Não vai ficar estranho se eu sair correndo? Uh, passar correndo, uh, vai ver enrolar só na pita. Vai ficar aqui. Ai, tô presa. Não é verdade? Todo mundo tem que estar na mesma velocidade. Qual o ponto que vai ficar assim? A esquerda, a esquerda. A direita. Então, peraí, quem é direito? Quem é direito? Quem é direito, fica no lugar. No lugar. Perfeito. Estou parado? Direito no lugar. Só vai deixar quem é esquerdo, pra ver se a esquerda mexe bonitinho. Pra fora, por exemplo. Pra fora. Pra fora. Todo mundo olha, olha. Isso, olha o colégio. Cadê? Pra fora. Pra fora. Pra ver. Pra. De novo. Pra ver. É importante manter a perna distância. É importante manter a perna distância. Volta agora. Ele, ele, ele. Se um passar na frente.